Tente imaginar uma ilha, onde uma parcela da população tenha uma doença. De repente, uma ponte é construída ligando essa ilha ao continente. Qual seria o efeito de propagação desta doença em relação às redes de contágio que as pessoas formariam entre si? Leve ainda em consideração que os doentes estão ligados a outras redes, como trabalho, casa, ambientes sociais, lazer. Se estão a pé ou em meios de transporte, como carros, metrôs ou ônibus. Um dos trabalhos, coordenados pelo professor do ICMC da USP São Carlos e pesquisador do CEPID-CMA, Francisco Rodrigues, traz para o computador essa realidade e traça análises matemáticas e simulações numéricas por intermédio de redes multicamadas, usando uma representação tensorial. A pesquisa tem a principal intenção de modelar a propagação não estática de epidemias em que as pessoas interagem por esses diferentes meios. Para o modelo de ser propagado, depende de pelo menos dois, três fatores. O primeiro fator seria a capacidade de propagação do agente infeccioso. Então, por exemplo, você pega um vírus da gripe, ele é altamente infeccioso, certo? Porque ele propaga pelo ar. O vírus da AIDS já não é tanto. Por quê? Porque depende de contato sexual. Aí você tem o que mais? Você tem, além do contato, da capacidade de propagação do vírus, você tem como as pessoas interagem. Então, por exemplo, se um vírus chegou em uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tem muitos contatos sociais, se essa pessoa pegar um vírus da gripe, ela vai propagar muito esse vírus. Ela vai propagar mais do que uma pessoa comum. Então, depende da capacidade de propagação do vírus, de como essas pessoas interagem e também o tempo de interação. Se a gente sabe como a epidemia propaga de uma camada para outra, a gente pode tentar propor métodos de bloqueio. A pesquisa teve início há quatro anos e evolui para modelos mais eficientes, onde seja possível, por exemplo, propor políticas de vacinação mais eficientes para a sociedade. Com um conjunto de dados cada vez maior, será possível ainda apontar o tempo necessário e ações para conter uma epidemia o mais rápido possível. Além de pessoas e cidades, esse estudo pode ser aplicado a animais e rumores na internet. O trabalho realizado em colaboração por Guilherme Ferraz de Arruda, também da USP São Carlos, Emanuele Cozo e Amir Moreno, da Universidade de Zaragoza, na Espanha, e Tiago Peixoto, da Universidade de Bá, no Reino Unido, foi publicado em um artigo na Physical Review X. E essa revista tem um fator de impacto muito maior do que a média. Então, por exemplo, se você pega as revistas de física que trabalham com modelagem de epidemias, não só as de física, mas qualquer com modelagem de epidemias, o impacto médio é em torno de 2, 1,5. Essa revista tem impacto quase 10. Então, quer dizer, isso implica que ela vai ter muito mais visibilidade do que os artigos que são publicados nas revistas comuns. E isso se deve geralmente por causa dos resultados, porque esse artigo foi o primeiro artigo em que a gente usa os modelos que consideram o tempo contínuo em redes compostas de muitas camadas. Então, foi o primeiro trabalho e por isso que a gente espera que ele tenha um certo impacto. Tanto é que ele acabou sendo destaque da semana na Sociedade Brasileira de Física.